Olá amigos, bom dia na paz de nosso Senhor Deus, que esse dia seja um dia abençoado. Uma mensagem para reflexão, hoje nós vivemos o que nós projetamos ontem. E aí eu te faço uma pergunta, você está satisfeito com o que você está vivendo hoje? A forma como você vive hoje, a sua condição de vida, seja ela material ou seja ela espiritual. Você está feliz? Está satisfeito? Vai valer a pena você fazer um novo projeto, fazer um novo planejamento? Porque nós vivemos no presente o que nós plantamos no passado. E se você não está satisfeito, reprojete sua vida. Para que você tenha mais ou menos uma certeza de que daqui a um ano, dois, três, cinco anos, você vai estar vivendo melhor do que você vive hoje. Aí você vai me perguntar, poxa, mas são tantos problemas e cada dia que passa o mal cresce cada dia mais. Mas a palavra de Deus, ela nos transporta a uma mensagem interessante que fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tenham um bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço.